Sem essa de perder, só vamos somar o que hoje nós tá aí Menos blá 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 pra mim chegar aqui Foi muito fiel, varô mano eu perdi Foi morar no céu, não vou deixar levar Esse avalar porque o infinito É meu patamar, sai do fundo do poço Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pesadões e rindo mal anos Porra, porque ela vem me ajudando Ouvindo meu sangue, ela vem me ajudando Ouvindo meu sangue, ela vem me ajudar Ouvindo meu sangue, sai do fundo do poço Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pesadões e rindo mal anos Porra, porque ela vem me ajudar Sem essa de perder, só vamos somar o que hoje nós tá aí Menos blá 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 pra mim chegar aqui Foi muito fiel, varô mano eu perdi Foi morar no céu, não vou deixar levar Esse avalar, esse avalar Esse avalar porque o infinito É meu patamar, sai do fundo do poço Foi maior sufoco, hoje todo mundo Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pesadões e rindo mal anos Pesadões e rindo mal anos Porra, porque foi a nova e me ajuda Sem essa de perder Só vamos somar o que hoje nós tá aí Menos blá 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 pra me chegar aqui Foi muito fiel, varou, mano, eu perdi Foi morar no céu, não vou deixar levar Esse avó lá, porque o infinito É meu patamar, sai do fundo do poço Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pesadão de rima, vamos Porra, porque foi a nova e me ajuda É meu patamar, que foi a nova e me ajuda É meu patamar, que foi a nova e me ajuda É meu patamar, sai do fundo do poço Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pesadão de rima, vamos Porra, porque foi a nova e me ajuda Sem essa de perder Só vamos somar o que hoje nós tá aí Menos blá 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 pra me chegar aqui Foi muito fiel, varou, mano, eu perdi Foi morar no céu, não vou deixar levar Esse avó lá, porque o infinito É meu patamar, sai do fundo do poço Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pesadão de rima, vamos Porra, porque foi a nova e me ajuda Ouvindo meu sangue, 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 a nova e me ajuda Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pesadão de rima, vamos Porra, porque foi a nova e me ajuda Sem essa de perder Só vamos somar o que hoje nós tá aí Menos blá 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 pra me chegar aqui Foi muito fiel, varou, mano, eu perdi Foi morar no céu, não vou deixar levar Esse avó lá, porque o infinito É meu patamar, sai do fundo do poço Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pesadão de rima, vamos Porra, porque foi a nova e me ajuda Ouvindo meu sangue, a nova e me ajuda Ouvindo meu sangue, a nova e me ajuda Ouvindo meu sangue, a nova e me ajuda Sem essa de perder Sem essa de perder Só vamos somar o que hoje nós tá aí Menos blá 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 pra me chegar aqui Foi muito fiel, varou, mano, eu perdi Foi morar no céu, não vou deixar levar Esse avó lá, porque o infinito É meu patamar, sai do fundo do poço Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pesadão de rima, vamos Ouvindo meu sangue, a nova e me ajuda 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 Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pesadão de rima, vamos Porra, porque foi a nova e me ajuda Sem essa de perder Só vamos somar por que hoje nós tá aí Menos blá 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 pra me chegar aqui Foi muito fiel, varou, mano, eu perdi Foi morar no céu, não vou deixar levar Esse avalar, porque o infinito É meu patamar, sai do fundo do poço Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pesadão de irmão, amamos Porra, porque foi a nova e me ajuda Enfimendo o céu, a nova e me ajuda Enfimendo o céu, a nova e me ajuda Enfimendo o céu, sai do fundo do poço Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pesadão de irmão, amamos Porra, porque foi a nova e me ajuda Sem essa de perder Só vamos somar por que hoje nós tá aí Menos blá 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 pra me chegar aqui Foi muito fiel, varou, mano, eu perdi Foi morar no céu, não vou deixar levar Esse avalar, esse avalar, porque o infinito É meu patamar, sai do fundo do poço Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pesadão de irmão, amamos Porra, porque foi a nova e me ajuda Enfimendo o céu, a nova e me ajuda Enfimendo o céu, a nova e me ajuda Enfimendo o céu, sai do fundo do poço Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pesadão de irmão, amamos Porra, porque foi a nova e me ajuda Sem essa de perder Só vamos somar por que hoje nós tá aí Menos blá 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 pra me chegar aqui Foi muito fiel, varou, mano, eu perdi Foi morar no céu, não vou deixar levar Esse avalar, porque o infinito É meu patamar, sai do fundo do poço Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pesadão de irmão, amamos Porra, porque foi a nova e me ajuda Enfimendo o céu, a nova e me ajuda Enfimendo o céu, a nova e me ajuda Enfimendo o céu, sai do fundo do poço Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pesadão de irmão, amamos Porra, porque foi a nova e me ajuda Sem essa de perder Só vamos somar por que hoje nós tá aí Menos blá 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 pra me chegar aqui Foi muito fiel, varou, mano, eu perdi Foi morar no céu, não vou deixar levar Esse avalar, porque o infinito É meu patamar, sai do fundo do poço Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pesadão de irmão, amamos Porra, porque foi a nova e me ajuda Enfimendo o céu, a nova e me ajuda Enfimendo o céu, a nova e me ajuda Enfimendo o céu, sai do fundo do poço Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pesadão de irmão, amamos Porra, porque foi a nova e me ajuda Sem essa de perder Só vamos somar por que hoje nós tá aí Menos blá 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 pra me chegar aqui Foi muito fiel, varou, mano, eu perdi Foi morar no céu, não vou deixar levar Esse avalar, porque o infinito É meu patamar, sai do fundo do poço Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pesadão de irmão, amamos Porra, porque foi a nova e me ajuda Enfimendo o céu, a nova e me ajuda Enfimendo o céu, a nova e me ajuda Enfimendo o céu, sai do fundo do poço Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pesadão de irmão, amamos Porra, porque foi a nova e me ajuda Sem essa de perder Só vamos somar por que hoje nós tá aí Menos blá 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 pra me chegar aqui Foi muito fiel, varou, mano, eu perdi Foi morar no céu, não vou deixar levar Esse avalar, esse avalar, porque o infinito É meu patamar, sai do fundo do poço Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pesadão de irmão, amamos Porra, porque foi a nova e me ajuda Enfimendo o céu, a nova e me ajuda Enfimendo o céu, a nova e me ajuda Enfimendo o céu, sai do fundo do poço Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pesadão de irmão, amamos Porra, porque foi a nova e me ajuda Sem essa de perder Só vamos somar por que hoje nós tá aí Menos blá 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 pra me chegar aqui Foi muito fiel, varou, mano, eu perdi Foi morar no céu, não vou deixar levar Esse avalar, porque o infinito É meu patamar, sai do fundo do poço Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pesadão de irmão, amamos Amamos Porra, porque foi a nova e me ajuda Enfimendo o céu, 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 sai do fundo do poço Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pesadão de irmão, amamos Pesadão de irmão, amamos Porra, porque foi a nova e me ajuda Sem essa de perder Só vamos somar por que hoje nós tá aí Menos blá 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 pra me chegar aqui Foi muito fiel, varou, mano, eu perdi Foi morar no céu, não vou deixar levar Esse avalar Esse avalar, porque o infinito É meu patamar, sai do fundo do poço Foi maior sufoco Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pesadão de irmão, amamos Porra, porque foi a nova e me ajuda Enfimendo o céu, a nova e me ajuda Enfimendo o céu, a nova e me ajuda Foi maior fiel Enfimendo o céu, sai do fundo do poço Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pesadão de irmão, amamos Porra, porque foi a nova e me ajuda Sem essa de perder Só vamos somar porque hoje nós tá aí Pelos blá 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 pra me chegar aqui Foi muito fiel, varô mano, eu perdi Foi morar no céu, não vou deixar levar Esse avalar porque o infinito É meu patamar, sai do fundo do poço Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pesadão de rir, não amamos Porra, porque a loja vem me achogando Ouvindo meu sangue, a loja vem me achogando Ouvindo meu sangue, a loja vem me achogando Ouvindo meu sangue, a loja vem me achogando Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pesadão de rir, não amamos Porra, porque a loja vem me achogando Sem essa de perder Só vamos somar porque hoje nós tá aí Pelos blá 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 pra me chegar aqui Foi muito fiel, varô mano, eu perdi Foi morar no céu, não vou deixar levar Esse avalar porque o infinito É meu patamar, sai do fundo do poço Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pesadão de rir, não amamos Porra, porque a loja vem me achogando Ouvindo meu sangue, a loja vem me achogando Ouvindo meu sangue, a loja vem me achogando Ouvindo meu sangue, a loja vem me achogando Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pesadão de rir, não amamos Porra, porque a loja vem me achogando Sem essa de perder Só vamos somar porque hoje nós tá aí Menos blá 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 pra me chegar aqui Foi muito fiel, varou, mano, eu perdi Foi morar no céu, não vou deixar levar Esse avalar porque o infinito É meu patamar, sai do fundo do pós Foi maior o sufoco, hoje todo mundo Pesadões e rumo, amamos Porra, porque ela vem me achogando Ouvindo o meu sangue, ela vem me achogando Ouvindo o meu sangue, ela vem me achogando Ouvindo o seu sangue, ela vem me achogando Sem essa de perder Só vamos somar porque hoje nós tá aí Menos blá 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 pra me chegar aqui Foi muito fiel, varou, mano, eu perdi Foi morar no céu, não vou deixar levar Esse avalar porque o infinito É meu patamar, sai do fundo do pós Foi maior o sufoco, hoje todo mundo Pesadões e rumo, amamos Porra, porque ela vem me achogando Ouvindo o meu sangue, 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 ela vem me achogando Foi maior o sufoco, hoje todo mundo Pesadões e rumo, amamos Porra, porque ela vem me achogando Sem essa de perder Só vamos somar Porque hoje nós tá aí Menos blá 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 Pra me chegar aqui Foi muito fiel Varoman eu perdi Foi morar no céu Não vou deixar levar Esse avalar Porque o infinito É meu patamar Sai do fundo do poço Foi maior sufoco Hoje todo mundo Pesadão de rito Não amamos Porra do que foi Ela vem me ajudando Ouvindo meu sangue Ela vem me ajudando Ouvindo meu sangue Ela vem me ajudando Ouvindo meu sangue Sai do fundo do poço Foi maior sufoco Hoje todo mundo Pesadão de rito Não amamos Porra do que foi Ela vem me ajudar Sem essa de perder Só vamos somar Porque hoje nós tá aí Menos blá 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 Pra me chegar aqui Foi muito fiel Varoman eu perdi Foi morar no céu Foi morar no céu Não vou deixar levar Esse avalar Porque o infinito É meu patamar Sai do fundo do poço Foi maior sufoco Foi maior sufoco Hoje todo mundo Pesadão de rito Não amamos Porra do que foi Ela vem me ajudando Ouvindo meu sangue Ela vem me ajudando Ela vem me ajudando Ouvindo meu sangue Ela vem me ajudando Ela vem me ajudando Ouvindo meu sangue Sai do fundo do poço Foi maior sufoco Hoje todo mundo Pesadão de rito Não amamos Porra do que foi Ela vem me ajudando Sem essa de perder Só vamos somar Por que hoje nós tá aí Menos blá 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 Pra me chegar aqui Foi muito fiel Varoman eu perdi Foi morar no céu Não vou deixar levar Esse avalar Por que o infinito É meu patamar Sai do fundo do poço Foi maior sufoco Hoje todo mundo Pesadão de rito Não amamos Porra do que foi Ela vem me ajudando Ouvindo meu sangue Ela vem me ajudando Ouvindo meu sangue Ouvindo meu sangue Ela vem me ajudando Ouvindo meu sangue Sai do fundo do poço Foi maior sufoco Hoje todo mundo Pesadão de rito Não amamos Porra do que foi Ela vem me ajudar Sem essa de perder Só vamos somar Por que hoje nós tá aí Menos blá 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 Pra me chegar aqui Foi muito fiel Varoman eu perdi Foi morar no céu Foi morar no céu Não vou deixar levar Esse avalar Por que o infinito É meu patamar Sai do fundo do poço Foi maior sufoco Hoje todo mundo Pesadão de rito Não amamos Porra do que foi Ela vem me ajudar Ouvindo meu sangue Ela vem me ajudar Ouvindo meu sangue Ela vem me ajudar Ouvindo meu sangue Sai do fundo do poço Foi maior sufoco Hoje todo mundo Pesadão de rito Não amamos Porra do que foi Ela vem me ajudar Sem essa de perder Só vamos somar Por que hoje nós tá aí Menos blá 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 Pra me chegar aqui Foi muito fiel Varoman eu perdi Foi morar no céu Não vou deixar levar Esse avalar Por que o infinito É meu patamar Sai do fundo do poço Foi maior sufoco Hoje todo mundo Pesadão de rito 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 Não amamos Porra do que foi Eu não vou deixar Eu não vou deixar Levar Esse avalar Eu não vou deixar Eu não vou deixar Não vou deixar Eu não vou deixar Hoje tô no mundo Pesadensos e tudo mal Vamos Porra, buguei, foi a nova e me ajuda Sem essa de perder Só vamos somar O que hoje nós tá aí Pelos blá 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 Pra me chegar aqui Foi muito fiel Varo, mano, eu perdi Foi morar no céu Não vou deixar levar Esse avalar Porque o infinito É meu patamar Sai do fundo do poço Foi maior sufoco Hoje todo mundo Pesadensos e tudo mal Vamos Porra, buguei, foi a nova A nova e me ajuda Enfimendo o cigarro A nova e me ajuda Ouvindo o cigarro A nova e me ajuda Enfimendo o céu Sai do fundo do poço Foi maior sufoco Foi maior sufoco Hoje todo mundo Pesadensos e tudo mal Vamos Porra, buguei, foi a nova e me ajuda Sem essa de perder Só vamos somar O que hoje nós tá aí Pelos blá 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 Pra me chegar aqui Foi muito fiel Eu varo, mano, eu perdi Foi morar no céu Eu não vou deixar Eu não vou deixar levar Esse avalar Porque o infinito É meu patamar Sai do fundo do poço Foi maior sufoco Hoje todo mundo Hoje todo mundo Pesadensos e tudo mal Vamos Porra, buguei, foi a nova e me ajuda Ouvindo o cigarro 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 Sai do fundo do poço Foi maior sufoco Hoje todo mundo Pesadensos e tudo mal Vamos Porra, buguei, foi a nova e me ajuda Sem essa de perder Só vamos somar Porque hoje nós tá aí Pelos blá, blá, blá Pra me chegar aqui Foi muito fiel Eu varo, mano, eu perdi Foi morar no céu Eu não vou deixar levar Esse avalar Porque o infinito É meu patamar Sai do fundo do poço Foi maior sufoco Hoje todo mundo Pesadensos e tudo mal Vamos Porra, buguei, foi a nova e me ajuda Ouvindo o cigarro 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 Sai do fundo do poço Foi maior sufoco Hoje todo mundo Pesadensos e tudo mal Vamos Porra, buguei, foi a nova e me ajuda Sem essa de perder Só vamos somar Porque hoje nós tá aí Pelos blá, blá, blá Pra me chegar aqui Foi muito fiel Eu varo, mano, eu perdi Foi morar no céu Eu não vou deixar levar Esse avalar Porque o infinito É meu patamar Sai do fundo do poço Foi maior sufoco Hoje todo mundo Pesadensos e tudo mal Vamos Pesadensos e tudo mal Vamos, porra, porque foi a nova e me ajuda Sem essa de perder, só vamos somar o que hoje nós tá aí Menos blá 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 pra mim chegar aqui Foi muito fiel, varô mano e eu perdi Foi morar no céu, não vou deixar levar Esse avalá porque o infinito é meu patamar Sai do fundo do poço Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pesadão de rio no mal a nós Porra, porque foi a nova e me ajuda Enfimendo o seu, a nova e me ajuda Enfimendo o seu, a nova e me ajuda Enfimendo o seu, sai do fundo do poço Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pesadão de rio no mal a nós Porra, porque foi a nova e me ajuda Enfimendo o seu, a nova e me ajuda Sem essa de perder, só vamos somar o que hoje nós tá aí Menos blá 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 pra mim chegar aqui Foi muito fiel, varô mano e eu perdi Foi morar no céu, não vou deixar levar Esse avalá porque o infinito é meu patamar Sai do fundo do poço Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pesadão de rio no mal a nós Porra, porque foi a nova e me ajuda Enfimendo o seu, a nova e me ajuda Enfimendo o seu, a nova e me ajuda Enfimendo o seu, sai do fundo do poço Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pesadão de rio no mal a nós Porra, porque foi a nova e me ajuda Sem essa de perder, só vamos somar o que hoje nós tá aí Menos blá 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 pra mim chegar aqui Foi muito fiel, varô mano e eu perdi Foi morar no céu, não vou deixar levar Esse avalá porque o infinito é meu patamar Sai do fundo do poço Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pesadão de rio no mal a nós Porra, porque foi a nova e me ajuda Enfimendo o seu, a nova e me ajuda Enfimendo o seu, a nova e me ajuda Enfimendo o seu, sai do fundo do poço Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pesadão de rio no mal a nós Porra, porque foi a nova e me ajuda Sem essa de perder, só vamos somar o que hoje nós tá aí Menos blá 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 pra mim chegar aqui Foi muito fiel, varô mano e eu perdi Foi morar no céu, não vou deixar levar Esse avalá porque o infinito é meu patamar Sai do fundo do poço Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pesadão de rio no mal a nós Porra, porque foi a nova e me ajuda Enfimendo o seu, a nova e me ajuda Enfimendo o seu, a nova e me ajuda Enfimendo o seu, sai do fundo do poço Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pesadão de rio no mal a nós Porra, porque foi a nova e me ajuda Sem essa de perder, só vamos somar o que hoje nós tá aí Menos blá 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 pra mim chegar aqui Foi muito fiel, varô mano e eu perdi Foi morar no céu, não vou deixar levar Esse avalá porque o infinito é meu patamar Sai do fundo do poço Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pesadão de rio no mal a nós Porra, porque foi a nova e me ajuda Enfimendo o seu, 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 sai do fundo do poço Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pesadentes no mar, amamos Porra, porque foi a nova e me ajuda Sem essa de perder Só vamos somar o que hoje nós tá aí Pelos blá 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 pra me chegar aqui Foi muito fiel, varou, mano, eu perdi Foi morar no céu, não vou deixar levar Esse avalá, porque o infinito É meu patamar, sai do fundo do poço Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pesadentes no mar, amamos Porra, porque foi a nova e me ajuda Pesadentes no mar, amamos Porra, porque foi a nova e me ajuda Sem essa de perder Só vamos somar o que hoje nós tá aí Pelos blá 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 pra me chegar aqui Foi muito fiel, varou, mano, eu perdi Foi morar no céu, não vou deixar levar Esse avó lá porque o infinito É meu patamar, sai do fundo do poço Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pesadão de limão, amamos Porra, porque foi a nova e me ajuda É meu patamar, que foi a nova e me ajuda É meu patamar, que foi a nova e me ajuda É meu patamar, sai do fundo do poço Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pesadão de limão, amamos Porra, porque foi a nova e me ajuda Sem essa de perder Só vamos somar o que hoje nós tá aí Pelos blá 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 pra me chegar aqui Foi muito fiel, varou, mano, eu perdi Foi morar no céu, não vou deixar levar Esse avó lá porque o infinito É meu patamar, sai do fundo do poço Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pesadão de limão, amamos Porra, porque foi a nova e me ajuda Ouvindo meu sangue, a nova e me ajuda Ouvindo meu sangue, a nova e me ajuda Ouvindo meu sangue, a nova e me ajuda Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pesadão de limão, amamos Porra, porque foi a nova e me ajuda Sem essa de perder Só vamos somar o que hoje nós tá aí Pelos blá 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 pra me chegar aqui Foi muito fiel, varou, mano, eu perdi Foi morar no céu, não vou deixar levar Esse avó lá porque o infinito É meu patamar, sai do fundo do poço Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pesadão de limão, amamos Porra, porque foi a nova e me ajuda Ouvindo meu sangue, 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 a nova e me ajuda Sem essa de perder Só vamos somar por que hoje nós tá aí Menos blá 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 pra me chegar aqui Foi muito fiel, varô mano e eu perdi Foi morar no céu, não vou deixar levar Esse avó lá porque o infinito É meu patamar, sai do fundo do poço Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pesadãozinho, a nova e me ajuda Ouvindo meu sangue, 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 a nova e me ajuda Sem essa de perder Só vamos somar por que hoje nós tá aí Menos blá 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 pra me chegar aqui Foi muito fiel, varô mano e eu perdi Foi morar no céu, não vou deixar levar Esse avó lá porque o infinito É meu patamar, sai do fundo do poço Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pesadãozinho, a nova e me ajuda Ouvindo meu sangue, a nova e me ajuda Ouvindo meu sangue, a nova e me ajuda Ouvi meu sangue, a nova e me ajuda Ouvindo meu sangue, o sangue, a nova e me ajuda Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pesadãozinho, a nova e me ajuda Porra, bugue, com a arma vem me ajudar Sem essa de perder Só vamos somar por que hoje nós tá aí Menos blá 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 pra me chegar aqui Foi muito fiel, varou, mano, eu perdi Foi morar no céu, não vou deixar levar Esse avalá, bugue, um infinito É meu patamar, sai do fundo do poço Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pesadãozinho, maluco, amos Porra, bugue, com a arma vem me ajudar Esse avalá, bugue, com a arma vem me ajudar Esse avalá, bugue, com a arma vem me ajudar Esse avalá, dáéqu para a nossa a خade Hoje tô no mundo Pesadensos e tudo lá vamos Porra, porque foi a nova e me ajuda Sem essa de perder Só vamos somar o que hoje nós tá aí Pelos blá 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 pra me chegar aqui Foi muito fiel, varou, mano, eu perdi Foi morar no céu, não vou deixar levar Esse avalar porque o infinito É meu patamar, sai do fundo do poço Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pesadensos e tudo lá vamos Porra, porque foi a nova e me ajuda Enfimendo o cigarro, a nova e me ajuda Enfimendo o cigarro, a nova e me ajuda Enfimendo o céu, sai do fundo do poço Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pesadensos e tudo lá vamos Porra, porque foi a nova e me ajuda Sem essa de perder Só vamos somar o que hoje nós tá aí Pelos blá 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 pra me chegar aqui Foi muito fiel, varou, mano, eu perdi Foi morar no céu, não vou deixar levar Esse avalar, esse avalar porque o infinito É meu patamar, sai do fundo do poço Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pesadensos e tudo lá vamos Porra, porque foi a nova e me ajuda Enfimendo o cigarro, a nova e me ajuda Enfimendo o cigarro, a nova e me ajuda Enfimendo o cigarro, sai do fundo do poço Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pesadensos e tudo lá vamos Porra, porque foi a nova e me ajuda Sem essa de perder Só vamos somar o que hoje nós tá aí Pelos blá 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 pra me chegar aqui Foi muito fiel, varou, mano, eu perdi Foi morar no céu, não vou deixar levar Esse avalar porque o infinito É meu patamar, sai do fundo do poço Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pesadensos e tudo lá vamos Porra, porque foi a nova e me ajuda Enfimendo o cigarro, a nova e me ajuda Enfimendo o cigarro, a nova e me ajuda Enfimendo o cigarro, sai do fundo do poço Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pesadensos e tudo lá vamos Porra, porque foi a nova e me ajuda Sem essa de perder Só vamos somar o que hoje nós tá aí Pelos blá 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 pra me chegar aqui Foi muito fiel, varou, mano, eu perdi Foi morar no céu, não vou deixar levar Esse avalar porque o infinito É meu patamar, sai do fundo do poço Foi maior sufoco, hoje todo mundo Mundo Pesadensos e tudo lá vamos Porra, porque foi a nova e me ajuda Enfimendo o cigarro e me ajuda Enfimendo o cigarro e me ajuda Os inimigos só saíram só no topos Foi maior sufocos de todo mundo Pesadens e rumo a panos Porra, bugue, fã e arma vem me ajudar Sem essa de pedir Só vamos somar o que hoje nós tá aí Pelos blá 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 pra mim chegar aqui Foi muito fiel, varou mano e eu perdi Foi morar no céu, não vou deixar levar Esse avalá porque o infinito É meu patamar, sai do fundo do poço Foi maior sufocos de todo mundo Pesadens e rumo a panos Porra, bugue, fã e arma vem me ajudar É meu patamar, sai do fundo do poço Foi maior sufocos de todo mundo Pesadens e rumo a panos Porra, bugue, fã e arma vem me ajudar É meu patamar, sai do fundo do poço Pesadens e rumo a panos A CIDADE NO BRASIL